É com grande satisfação que o Instituto Federal de Educação do Espírito Santo, IFES, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, o AB, proporciona uma nova oferta do curso superior de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistema, na modalidade à distância. Eu sou o professor Jefferson Ribeiro Lima, atual coordenador do curso. Em nome de toda a equipe, desejo boas-vindas. Nessa quarta edição, vamos atuar em 10 municípios. Afonso Cláudio, Aracruz, Colatina, Domingos Martins, Ecoporanga, Iuna, Linhares, Mantenópolis, Pinheiros e Piúma. No decorrer do curso, você poderá contar com o apoio da equipe da coordenação. Composta pelo coordenador do curso, coordenador de tutoria, professor Flávio, pela pedagoga Caroline, pelo design instrucional, Geraldo e também pela secretária de curso, Mônica. Você também poderá contar com o apoio dos coordenadores de polo, professores e tutores. Para apoiar o processo de ensino e aprendizagem, utilizaremos uma aplicação web denominada Moodle. Essa ferramenta é classificada como Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA, pois permite a interação e cooperação entre os participantes no processo de aprendizagem. Dentro do AVA, cada disciplina terá uma sala virtual, que poderá ser acessada tanto no polo presencial, quanto em sua casa, por meio da internet. Em cada disciplina no AVA, encontraremos as atividades organizadas por semana, bem como os materiais didáticos e diversos recursos de apoio ao ensino. Além disso, no mesmo ambiente virtual, você poderá contar com a sala da coordenação de alunos. Esse espaço tem como objetivo permitir a interação direta do aluno com a equipe da coordenação. Nosso curso é operacionalizado pelo SEAD, Centro de Educação à Distância, que é responsável por projetos e programas EAD no IFES. O SEAD conta com excelente equipe de profissionais que atuam nos bastidores, ofertando infraestrutura e suporte para a concretização e realização do estudo à distância. A educação à distância permite uma maior autonomia em relação à organização do seu tempo com relação aos afazeres do dia a dia. Mas não esqueça que estudar demanda dedicação e tempo. Por isso, você deve tornar o estudo um hábito diário. As tarefas aplicadas no AVA têm um prazo para serem cumpridas. Portanto, atenção para não perder o prazo. O principal fator de sucesso nesse tipo de modalidade de ensino se dá com o empenho e dedicação do aluno. Não pense que o curso será mais fácil, pelo fato de ser à distância, pois não será. Mas tenha certeza que, no fim, o sucesso é uma simples consequência do seu esforço. A equipe TADS planejou e preparou com muita apreço e carinho o curso, pensando na sua formação. Por isso, aproveite a oportunidade. Acreditamos que a educação à distância é uma excelente maneira de democratização da educação no Brasil. E ficamos felizes em proporcionar essa oportunidade aos estudantes que, de outra forma, não poderiam cursar uma graduação. Estamos motivados com a nova edição do curso e contamos com você para alcançarmos o sucesso. Agradeço pela atenção e desejo a todos, em nome da equipe TADS, bons estudos!